E o governo lançou na plataforma gov.br o perfil do turista, uma página com serviços e informações para quem vai viajar e também para os empreendedores do setor. Ao acessar, é possível preencher o formulário para tirar passaporte, solicitar certificado veterinário para viajar para outro país com um animal de estimação, entre outros serviços. Você pode acessar o perfil do turista pelo site aí que aparece na sua tela.